Tome esse oi pra gente bagaçar essas merdas. A crítica de Death Flash saiu ontem. É, eu tava tendo um pensamento muito sério, tá ligado? E fazer sumir do mundo um programa psiquiátrico ou psicológico. Véi, os negros fariam sumir o autismo. Que ali o Lucas não entraria aqui jogando esse jogo. Eu estaria jogando um jogo normal, véi. Que engraçado, Bruno. É plataforma, tá ligado? É plataforma, tá ligado? É plataforma, tá ligado? Ele já zerou esse jogo aí, eu acho. Zerou, filho de uma puta. Eu tenho certeza que ele tá platinando esse jogo aí. Olha, ele fica mandando os bonecos baterem no outro. Eu acho que nem ele controlando, olha. Eles mostraram isso que falam. Esse aqui do El. É só uma vinha, né? Ó, eu tenho que assistir um partido legal. Aí ele vai, daqui a pouco, quando a gente estiver jogando esse jogo, ele vai aparecer zerando Resident Evil 4 pelas vizinhas de uma vez. Um... Picasso! Ah não, mas como é que você vai platinar o Lucas? Você já platinou? Não, eu criei outra ponta na Steam pra platinar o jogo. E os bonecos dele é tudo forte. O boneco forte, maluco. Ele nem controla. Ele nem controla. Você não sabe que é roguelike não? Tudo forte, os bonecos dele. Ele nem controla. Olha o dano que ele deu metade da vida. Você tá vendo isso aqui, pô? É um bicho meu que morreu. Pra um mob easy. Jogo LX de... Também é o suporte, né? O suporte, né? Não, quem morreu era o cara que dava dano. Mas ganhou já. Olha, ele fica andando aí, procura uns bichos. Olha, ele fica andando aí, procura uns bichos. É interessante essa interação aí. O negócio é esse tipo de combate que é uma bosta. Eu achei que ele botava cada boneco pra fazer uma coisa. Não, ele seleciona uma oficina ali e o boneco faz. Que bosta, velho. Basicamente você... É igual assistir aquelas séries da Netflix que você escolhe o que ele próximo a gente vai fazer. Pronto, é isso aí. Caralho, a oficina é um jogo de torno, porra. Nunca vi um jogo de torno, caralho. Rapaz, acho que ele não conhece não, velho. Cadê? O Final Fantasy aí tinha mais de 20 anos, tá ligado? O Final Fantasy é uma bosta. É, né, né? É horrível. É horrível. Ah, 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 ah. Ah, a Bisoning Stur. Ah, que saudade do Tomate Que saudade do Tomate Aê, brincadeira Chile, a gente só se arrombou A gente vai cair lá em Londres agora